Carros que tá ficando difícil de comprar bom. Aqui a gente vai começar uma série de vídeos pra explicar alguns dos modelos aí no mercado que muitas vezes vocês me pedem lá no Car Chase e eu falo com toda sinceridade. Amigão, você tem flexibilidade pra pagar um pouquinho mais pra um carro bom? Ou você tem um pouquinho de paciência pra gente encontrar um carro num perfil que eu tenho coragem de te recomendar? Então vamos lá, sem muito mais delongas, você que tá chegando no canal, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, me deixa um like, gosta mesmo do que eu faço por aqui, considere tornar-se membro pra dar um apoio pro canal e até mesmo fazer uma live exclusiva comigo mensalmente, certo? Mas vamos do começo, hoje vamos pegar uma vizinhança de valores até um pouco mais barata do que eu tô acostumado a atender lá no Car Chase, mas vamos do começo, certo? Todo mundo quer saber por onde começar nesse universo de carros que trazem um pouco mais do que aquele aspecto utilitário. Esse aqui é um carro divertido, esse aqui é um carro gostoso, né? E cara, um carrinho que hoje ficou difícil de comprar bom, porque quem tem bom não quer vender e quando quer vender acaba pedindo muito caro. Vou começar falando do Cinquecento Abarth, né? Cinquecento que já mudou a linha, tá? Nós estamos falando da primeira geração aí moderna do carrinho, que chegou aqui em solo brasileiro na época em 2013 pra 2014, equipado com motor 1.4 turbo com 167 cavalos e 23 kg de torque com uma caixa manual de 5 marchas. Um legítimo Pocket Rocket, um carro muito leve, muito pequenininho, delicioso de dirigir. Como eu sempre falo sobre o Cinquecento Abarth, é um carro que todas as pessoas que eu conheço são pessoas assim que estão acostumados com carros muito legais e às vezes tem até outros carros muito mais caros na garagem, mas adoram ter essa cuiquinha turbinada na garagem. Mas por que eu vou dizer isso? Porque assim, quando você acha um carrinho desse, em bom estado, custa caro. E quando você acha um preço mais atrativo, você pode ter certeza que o carro foi muito mal tratado, certo? O próximo carro que eu boto nessa lista é um carro que, cara, assim, eu sempre fui um cara, se você me perguntasse entre Mitsubishi Lancer Evolution e Subaru Empresa USTi, eu sempre fui um cara que foi fã do Evo. Eu tenho uma relação muito afetuosa com qualquer Lancer Evolution, porque o primeiro carro esporte que eu tive a chance de experimentar na minha vida quando era bem jovem foi um Evo que pertenceu a um amigão meu. E cara, desde então eu entendi. Assim, são carros robustos, espartanos, aquela escola japonesa, muito plástico duro e tal, mas não se engane, a engenharia por trás desses carros sempre foi brilhante. Não estou nem falando de Evo 7, Evo 8, Evo 9, porque isso é um outro mercado. Estou falando do Lancer Evolution 10, né? O que tinha muita oferta do carro há muitos anos atrás, há um, dois anos atrás, se achava até a porta de entrada ali nos 100, 110 mil reais, carros que pareciam ter tido dono, hoje, infelizmente, está virando um show de horror. A galera moeu o Evo, né? Vamos no começo, né? Motor 2.0, 4 cilindros turbinado, né? Na versão civil, né? 295 cavalos, 37,3 kg de torque. Todos esses carros, a grande maioria, equipada com câmbio de dupla embreagem UST, né? Que não é exatamente a apoteose da tocada, do Renault e tal. Mas é interessante, faz um, cumpre o trabalho deles. Para quem vai usar em pista, é recomendável colocar um oil cooler para manter o câmbio mais friozinho, conseguir aguentar o uso soviético. E eu, recentemente, comprei um Evo, né? Quem me acompanha, me segue lá no Instagram, no Paulo Korn, já viu. Eu comprei, no caso, o Lancer Evolution R, que eram carros que corriam lá, falecido Lancer Cup. No caso, o R é, essencialmente, este motor com um câmbio manual de cinco marchas. E sim, o Evo 10, com um câmbio manual de cinco marchas, é um carro delicioso. Se você gosta de dirigir forte, gosta do ato de direção, o Evo é, sem sombra de dúvidas, um carro com uma puta tecnologia, uma puta engenharia por trás dele. Eu gosto, sou fã e recomendo. O problema está justamente nisso, né? Você começa a achar, a partir de 140 mil reais, alguns carros que talvez tenham uma procedência muito duvidosa. Você não tem mais a oferta que um dia você ter para esses carros no mercado. E, assim, como tudo que tem muita tecnologia, as coisas que o Evo é capaz de fazer vêm a um custo, certo? E o custo é um roteiro de manutenção qualificado por um dono que amava o carro. Não o dono que comprou o carro, mastigou o carro, jogou fora e está tentando vender caro hoje. Certo? Muito Evo caro, em estado péssimo à venda. Próximo carro que eu boto, aí, meus amigos puta, tem até... Porque, assim, né? Pajero full. Aposentou, morreu, acabou, né? Há muitos anos atrás eu tive uma dessas na família, sempre fui um fã do que o carro se propõe. Vamos lá, vamos ser sinceros. Você não compra uma Pajero full porque você espera a ergonomia, o refino, a dirigibilidade de um SUV ou o PC. Você compra porque você precisa de um caminhão confiável. Essa é a história, velho. O carro, ele é bem espartano, mas é um carro que é legitimamente utilitário, é legitimamente um SUV para ir para o fim do mundo. Certo? E as versões a diesel do Pajero full tem uma mistura muito interessante de carregar muita gente dentro com um motor que vai muito bem. Olha, até hoje, na história do Cartizio, a gente só conseguiu comprar uma Pajero full diesel. Porque o que acontece? Nessa última carroceria aí, que foi lançada lá em 2008, né? A partir de R$ 80 mil, você começa a achar esses carros. Ele vem com 3.2, 4 cilindros turbo diesel, com 165 cavalos, 38,5 kg de torque e um câmbio automaticão de 5 marchas, certo? Se você já dirigiu um carro desse, principalmente com uma pinha, com uma preparaçãozinha de leve, fica uma teteia, velho. Para enfrentar São Paulo, levar filho para cima e para baixo. Eu sei, o Pajero, eu falei aqui de um carro que é para enfrentar o fim do mundo. Mas, cara, para você usar na cidade, também uma sensação de poder, de que nada te destrói. E é justamente esse que é o problema, entendeu? As pessoas, muitas vezes, vêm, olha, cara, eu tenho um orçamento de 80, 90 mil para comprar uma Pajero full diesel. E aí você vai ver, cara, aquela história. Infelizmente, eu sei que nem tudo. Você fala, Corny, você sempre foi o primeiro a falar que não dá para falar que a quilometragem diz muita coisa. Mas, cara, não tem erro, velho. Se eu vou ver 5, 6 Pajero full dessa diesel com 180, 240 mil quilômetros, cara, você chega para ver os carros, assusta. Tem muita coisa para fazer. Suspensão cansada. Tudo meio mastigado, entendeu? Então, fica ardido comprar um carro desse. Porque você tem que comprar com o coração e o espírito aberto. Você comprou pela robustez e por ter sossego. E logo de cara, você vai comprar e você vai ter que gastar muito com revisão para deixar o carro em ordem. Então, assim... E, obviamente, um outro nipônico que eu boto aqui nessa lista é o Subaru, empresa da geração ugly. 2011 é um ano meio que legal porque já passa a ter uma atualização. O motor passa a ter 270 cavalos apesar de ser o 2.5 Boxer Turbo, certo? 270 cavalos, 35 quilos de torque numa caixa manual de 5 marchas. Um carro que eu vou dizer para vocês. É esportivo, tração integral. Gostoso de andar, ágil. E eu sempre falei... Puta, a suspensão da empresa, o câmbio, tudo... Não parece que é um carro tão esporte. Ele parece mais um carro de passeio com uma pitada esportiva. E faz uma combinação legal. Quem teve esses carros original, não mexeu muito, de fato, eu tenho certeza que não se ferrou de verde e amarelo. Porque a gente sabe, logo ali em 2008, quando foi para essa polêmica geração do empresa hatchback, os motores tiveram problema. A gente brinca muito com essa história. Até tem alguns que vão falar assim, que, cara, o empresa, se você fizer um mapinha, deixar ele um pouquinho mais gordo, ele não sofre com virar bronzina. Mas, infelizmente, não sei se isso procede ou não, isso é uma coisa que eu ouço dos meus amigos mais nipônicos, o pessoal mais fanático pelo JDM, achar um carro desse, velho. Você hoje vai encontrar a partir de R$ 90 mil, essas empresas em bom estado. Meu Deus do céu, cara. Que show de horror. Tanto que eu acabo não recomendando. Entendeu? O carro esportivo é um carro que tem uma aptidão legal, um câmbio manual. Mas eu prefiro, por exemplo, que você compre uma BMW 125i, uma BMW 120i da BMW, do que comprar um carro desse. Porque se não bastasse isso tudo, apesar do cult following do empresa, oficina, mão de obra especializada, entendeu? É um carro que, assim, puta, você tem que ser muito entusiasta e entender muito sobre o carro. E muitas vezes, você que quer comprar um carro desse vai entender mais sobre ele do que eu. Então, eu não recomendo. Certo? Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se conheceram o canal agora, inscreva-se. Tinha uma notificação no sininho. Bom, se você chegou até essa tela final, vocês podem ver os dois últimos vídeos que eu fiz aqui no canal. Muito obrigado e até a próxima.